Falou que nós ficamos de ánimo, e diz a vida sagrada que talvez, ele já estava pensando que tudo ia acabar, que tudo ia ser destruído, então diz a vida no versículo de número 8, Deus dizendo assim, e lembrou-se o Senhor Deus de Noé, e de todo animal, e de toda pesca, havia tentado na arca, e Deus fez passar o foio de vento, sobre a terra, e aqueceram-se essa água, Nessa noite, eu venho aqui como profeta de Deus, para profetizar a tua vida, você adentrou aqui, sem ouvir a voz de Deus, desanimado, abatido, triste, em camispaço, pensando nas promessas de Deus, pensando nas promessas de Deus, para você, não ia se cumprir, mas eu venho aqui para profetizar para você, Deus lembrou-se de você nessa noite, e o Senhor Deus vai guardar o vento, para aquecer as águas, para aquecer o carnaval, E para Deus e da vitória, para Deus e da ganho, para Deus e da fortaleza, nessa noite, só você que acredita que Deus está lembrando de você, lembrou-se 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 o 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